Um homem foi preso suspeito de vender drogas para adolescentes, ou seja, ele estaria vendendo drogas para menores de idade. A polícia começou a fazer a investigação e acabou apreendendo uma grande quantidade de drogas, não é isso? Muito bom dia pra você, Divino Rufino. Isso mesmo, Lóares. Bom dia pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Ô, Lóares, esse sujeito de 35 anos, preso aí, né, por suspeita de tráfico de drogas, ele mora no Moinho dos Ventos e tem uma loja mecânica na região da Vila Canaã. Só que, segundo a polícia, essa loja é uma loja de fachada, utilizada como boca de fumo. Ele usava essa loja, então, pra vender drogas, inclusive pra menores de idade. A DENARC recebeu a denúncia, fez o monitoramento e prendeu esse homem assim que ele tava vendendo, logo após ele vender uma porção de maconha pra um adolescente de 17 anos. Agora, detalhe, Lóares, que o delegado Hudson Benedetti, que tá aqui com a gente, da DENARC, tava contando. O sujeito foi preso até com uniforme de mecânico, surro de graxa, inclusive. Ele vestiu bem o papel, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Ele tava vestido, trajado aí de mecânico, né, pra despistar a atuação daqui da DENARC. Mas identificamos que ele realmente tava vendendo essa droga, ele vendeu uma porção pra um adolescente. O adolescente foi capturado, né, e aí indicou novamente como é que foi essa dinâmica dessa venda. Então ele usava essa loja lá mecânica, na verdade não arrumava carro, coisa nenhuma, usava pra vender drogas, maconha, basicamente? É, basicamente maconha. Identificamos que ele tinha aí mais porções na casa dele, né, fachada de 12 quilos na casa dele e uma arma de fogo que, segundo ele, utilizava aí pra sua autodefesa. Delegado, ele levou vocês até a casa dele, né, na casa quatro menores de idade, né, a esposa dele também lá. Droga espalhada por toda a casa e os menores sujeitos a essa situação. Exatamente. Uma atenção que ele vendia drogas aí para adolescentes, né, prejudicando o adolescente. E também tinha em casa quatro filhos menores, com a esposa que residia no local. E droga todo local, droga na cozinha, droga pelos armários, droga em tudo que é lugar. Inclusive, aí, a esposa pode responder também por tráfico de drogas. Porque ela sabia, não tinha como ela não saber, né? Exatamente. Assim, a droga não estava escondida, né, estava à altura dos olhos de todo mundo. Então, aí, trazendo risco para os menores de idade do local. Esse sujeito preso, 35 anos de idade, já tinha passagens criminais? Tinha, ele já tinha uma receptação qualificada por adulteração de veículo automotor, né, e também tinha aí um furto já recentemente em 2019. Para quem não sabe, delegado, o que acontece com uma pessoa quando ela é pega comprando droga? No caso, um menor de idade. O que foi feito com esse menor de 17 anos? Bom, o menor foi atreído aqui para a DENARC, né, foi apresentado aqui para mim. Ele foi ouvido como testemunha no tráfico de drogas e também foi respondendo como usuário. E, além disso, ele foi apresentado à mãe que teve ciência da situação. E ele já tinha uma passagem anterior também? Já tinha, inclusive, ele era autor de um dano qualificado contra a escola pública. Nesses casos, então, os pais, os responsáveis, são chamados e aí eles têm que assinar um termo, é isso? Isso, assina o termo, né, recolhe o adolescente e leva para casa para ele responder em liberdade. Agora, esse sujeito preso aí, né, por suspeita de tráfico, estava com uma arma também que não era registrada no nome dele. Por quais crimes ele vai responder e qual que é a penalidade prevista? Bom, ele vai responder para o tráfico de drogas, a penal aumentada por vender drogas para um adolescente, né, e também pela posse da arma. Pode pegar aí até 17 anos de prisão. Delegado Hudson Benedetti, da Delegacia de Repressão a Narcóticos, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É, a polícia, né, que está de olho não só nos grandes traficantes, mas nesses traficantes que dão mais trabalho ainda, né, porque esses traficantes é quem pulveriza, né, faz com que a droga chegue com mais facilidade até essa galera que usa nas ruas, que compra na porta da loja e tudo mais, né. Parabéns à polícia, mais um atrás das grades, só que infelizmente fica pouco tempo e volta para o mundo do crime novamente. Até porque muitas vezes quando são presos, Divino, eles ficam devendo os chefões, e aí quando sai da cadeia eles têm que pagar de alguma forma. E como é que eles vão pagar? Se não trabalham em outra atividade, vão voltar para o mundo do crime.